Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim Para Quem Gosta. Hoje nós estamos aqui com o nosso vídeo de Faça Você Mesmo Quarto. Lembra do quarto? Esse daqui? Hoje chegou o dia da montagem dele. Ele já está pronto na base e a gente só vai fazer a arrumação dele. E sabe o que a gente vai fazer? Com flor de pinha. Vai ficar lindo esse daqui. Esse daqui nós vamos começar do zero. É um toco, é um toco não. É um galho de árvore cortado, já foi lavado, secado. E hoje eu quero fazer com vocês ele inteirinho. Tipo, agora eu vou fazer a pintura nele. Lembra que eu deixei para fazer hoje a tinta do café? Então, ele é praticamente um verniz de café. E eu vou pintar esse tronco aqui. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Vou arrumar aqui e já venho mostrar a tinta dele. Ó pessoal, hoje nós vamos fazer a tinta... Não se torna uma tinta. Se torna até um verniz, tá? Aqui tem outro potinho, mas é de reserva. Porque como o toco aqui, o galho é grande, eu creio que eu vá precisar de um pouco mais. Não faça muito, faça aos poucos. Por quê? Se sobrar, você tem que jogar fora. Tá? Ó, mexe bem. Ó, o álcool foi pouco. Vou pôr mais um pouquinho. Tudo de pouquinho, pessoal. Antes de errar para menos, do que errar para mais, você tem que jogar fora, tá? Ó, aí você dá uma boa mexida. Uma boa mexida, ó. Até misturar tudo. Ó, misturou tudo. E hoje nós não vamos passar com o pincel. Nós vamos passar com um pedacinho de esponja, tá? Essa esponja eu fiz um trabalho em tinta preta, mas já secou. Agora eu vou usar esse lado aqui para fazer aqui. Esse toco já está lavado, tá? Ó, e vem passando. Vocês vão ver o efeito disso depois que secar, pessoal. Ó, já está vendo aí o efeito? Ó, rapidinho, ó. Bom, pessoal, eu vou terminar esse daqui para a gente pôr ali no sol, porque eu quero montar ele hoje. Eu vou pôr, fazendo isso daqui, vou pôr para tomar um sol ali. E a gente vai vir para esse daqui, a montagem desse daqui, com as flores de pinha. Aí depois, esse daqui já seco, a gente vem para ele, para vocês verem o que eu vou montar com esse gado aqui. E aí E aí Pessoal, já o toque está pintado Já está lá tomando um solzinho para secar logo Porque eu quero montar ele tudo hoje Para vocês verem a beleza que vai ficar aqui Bom, antes de ir para as flores do arranjo Nós vamos fazer a técnica da pintura das espinhas Que vão naquele toco que está secando ali Que eu acabei de fazer As que eu vou usar já estão prontas Só que eu quero passar a técnica para vocês Para vocês verem o processo, como ficam limpas Tá bom? Então vamos lá Bom pessoal, como eu disse Eu uso vários tipos de tinta Eu tenho facilidade aqui para tinta de construção Então nós vamos usar tinta de construção Tá ok? Sempre forrado onde você vai manusear ela Porque suja, tá? Daqui a pouco É... Eu não gosto de usar luva Para fazer essas coisas Mas hoje eu vou ter que usar Tá? Então vamos lá Olha essa técnica Essa técnica, pessoal É passada num plástico Tá? Só que eu fiz aqui com o plástico E para mostrar para vocês no vídeo Ela não fica bem Ela fica escura Então eu estou passando aqui, ó No papel manteiga Mas não precisa ser papel manteiga Tá? Pode ser plástico Essa técnica que eu vou passar agora para vocês Das tintas Tá? Então eu vou fazer com a cor vermelha Eu vou fazer com a cor azul Eu quero mais vermelha Eu quero menos azul Então Vamos passar menos azul Mas vocês podem usar a tinta que vocês tiverem Viu, pessoal? Olha lá Já sujou a mão, né? Mas não tem problema Eu vou usar O verde Opa, o papel está correndo aqui No plástico Eu acho até melhor Que ela mistura mais Porém Para mostrar aqui para vocês no vídeo O passo a passo Ficou muito escuro Nós fizemos o teste antes Não deu certo E eu gosto muito de amarelo Eu vou usar mais Amarelo Vou usar bem amarelo Usa a cor que vocês quiserem, tá? Eu uso essas cores aqui Primeiro é o que eu tenho disponível E segundo é umas cores que eu acho que fica bonito Nesse trabalho com pinha Como eu disse para vocês Agora eu teria que usar uma luva Mas eu não tenho luva Eu vou pôr sacolinha de mercado na mão Porque na hora que eu bagunçar isso daqui Talvez suje a mão Eu vou pegar as pinhas Vocês vão usar as pinhas que vocês quiserem, tá? Pessoal É que esse trabalho que a gente vai fazer hoje Eu vou usar pinha pequena Mas vocês podem pôr um pinha grande Tanto faz Tanto faz Aí, olha Vocês vão começar, ó A enrolar As pinhas Nas cores, ó E elas vão pegando, olha Vai ficar com esse colorido, gente Olha Misturado As que ficaram nas pontas, ó Não pegou Então traz elas pro meio Ó Traz elas pro meio E volta com o papel Ó Por isso que além do plástico de cima Tem que ter um plástico embaixo Porque você tá vendo, ó Ela sai E aí a sujeira na mesa é total, né? Ó Olha lá Tá vendo? Como eu falei pra vocês Eu gosto mais de amarelo Eu fiz mais amarelo Mas ela ficou toda Ó Olha Tá vendo? Olha lá Ela ficou toda colorida, ó E é essas pinhas Que nós vamos estar usando Naquele Trabalho ali Dos Do galho Essa daqui não pegou muito Deve ter ficado a beirada Vou passando aqui Aí, pessoal Sobrou tinta aqui Isso aqui tá bom Você vai pôr nesse plástico Ó Todo cuidado Pra não ficar fazendo sujeira É bom Tá? Ó Vamos pôr mais umas aqui Porque aqui ainda tem tinta Eu quero aproveitar tudo Ó Vamos aproveitar essa tinta aqui Ó Vamos lá Tá vendo? Ó Amarelo Vermelho Azul O verde deu praticamente É que eu tô com essa cola aqui Depois eu vou pegar as secas Pra vocês verem A verde praticamente Deu um fundo aqui Olha Olha lá A verde, olha Deu um fundo Nelas Então, pessoal Faça isso daqui Que vai ficar muito bonito O trabalho de vocês E a hora que tiver montado Esse trabalho aqui Que eu vou mostrar pra vocês Vai ficar muito bonito Bom Agora eu vou dar uma limpadinha Na bagunça aqui E nós vamos Pra técnica Da montagem Desse daí Aí, pessoal Vamos começar, então Essa lindeza aqui Que é esse arranjo Tá E agora É como eu falo sempre Eu falei E continue falando Esse faça fácil Você mesmo Gente Não tem erro Tá E é brincar Com a imaginação E é isso que eu vou fazer agora Mediante Enfeite das flores Nesse arranjo Tá Eu vou virar um pouquinho Pra mim Pra mim poder ter noção Aqui das flores E vou começar E vou começar a fazer Vamos lá Eu vou começar aqui Porque aqui Vocês sabem Eu já falei Que é montagem Não é toco de galho Eu que montei Então eu quero esconder ele Então eu vou começar Por ele Cola quente É uma benção Gente Outras colas serve Mas essa aqui Essa daqui Vem um café aqui junto Pronto E toda vez Que sobrar esses fiapos Aqui ó Que eu sempre falo Tira Porque fica feio Viu Fica muito feio Esse daqui Esse aqui tá grande Uma pequenininha Aqui Isso Aí vocês vão vendo Onde vai encaixando Onde vai ficando melhor Sempre puxando Essas linhas que ficam Vou pôr um botãozinho Quero pôr esse botãozinho Aqui Vem? Como é gostoso? Chama as crianças Aí na sala Que elas vão adorar Aqui tem que segurar um pouquinho Porque eu tô colocando ele no raminho Aí Puxa a tintinha E vocês vão escolhendo Gente Olha Tem botãozinho Olha Tem miolinho Tem as grandes Tem as menores Ó Tem umas com cabinho Que eu deixei cabinho de propósito Tem que saber encaixar aqui Tá certo Vou segurar um pouquinho Ó Com jeitinho Esse faça você mesmo Com pinhas É muito gostoso Essa aqui tá de novo É muito gostoso É muito gostoso Bom pessoal, aí Mais um arranjo terminado Claro, com a ajuda de vocês Que deixaram na descrição que queria a flor de pinha Ok? Foi feito Até um menininho apareceu aqui no meio Da nossa Do nosso arranjo pra ficar Mais bonito ainda Bom pessoal, pra quem Fala assim, nossa fez o arranjo mas não mostrou as técnicas A técnica do corte Da pintura dessas flores Está no vídeo Faça você mesmo, número 3 Onde nós fizemos os quadros Eu passei as técnicas do corte Da pintura, de fazer Essa flor, não passei hoje Porque não ia dar tempo Porque eu quero fazer o outro arranjo também Eu quero fazer dois arranjos, como eu já tinha passado a técnica Eu vou deixar aqui na descrição O vídeo Faça você mesmo Número 3, onde está essas técnicas Do corte, ok? Bom, eu vou dar uma limpadinha Aqui agora, pra gente entrar Naquele arranjo Que eu pintei aqui com vocês De início Bom pessoal, pronto Tronco seco Tronco seco, vamos iniciar então O trabalho da montagem com esse Tá ok? E vamos usar a nossa criatividade A nossa imaginação A minha imaginação Acho que viaja muito E eu tô achando que esse toco Tá muito penso Ó, tá vendo? Eu quero fazer com que ele fique Assim Ó como ele tá Eu quero que ele é assim Então, pra mim fixar ele assim O que eu vou fazer? Eu vou calçar ele com Umas cascas de árvore Ok? Bom pessoal, já fiz o calço aqui Ó, agora ela Ó, ele tá firme Aqui onde eu quero Porque Esse pedaço aqui Você tem que usar Ó, tá firme Você tem que usar a imaginação Como a minha imaginação Viaja muito Aqui eu vou pôr duas velas Você pode pôr o que você quiser Um brinquedinho de criança Um brinquedinho de jardim Um Papai Noel O que você quiser Eu vou pôr duas velas E vou mostrar tudo isso pra vocês Pessoal, só uma dica É... Quando você estiver fazendo Esse tipo de trabalho Deixa na bancada Onde vocês estão Só o material que vocês vão usar Se tornar mais prazeroso Mais gostoso De fazer Você não se irrita Você faz Praticamente Todo o trabalho Rapidinho Aqui eu tenho uma faquinha Porque Eu vou precisar Abrir aqui dentro De algumas pinhas Né? Pra poder Pra poder pôr É... Pregar ela aqui Tem o alicate Se eu precisar Fazer algum reajuste E a cola quente Que eu vou usar E as pinhas Ok? Então eu vou mostrando Isso pra vocês agora No selo Tchau E ai? E ai? Que eu vou mostrar E ai? Eu vou mostrar E ai? Eu vou te dar Aí pessoal, mais um trabalho terminado, tá? Eu espero estar ajudando vocês com dicas, com técnicas e com as ideias criativas de estar fazendo você mesmo, tá? É um trabalho fácil de mexer com pinha, dá pra chamar a criançada e executar um trabalho desse, tá? E o meu intuito é, nessa época, ter descido esses vídeos pra vocês, pra que vocês possam estar presenteando um amigo, uma amiga, um vizinho ou decorando a tua casa ou até mesmo ganhando uma graninha extra. Ele é baixo custo, é tudo de reciclado, achado no lixo, catado do mato e aí ó, um trabalho lindo como esse executado. Faça você mesmo, por quê? É faça você mesmo um trabalho desse que fica lindo e maravilhoso. Bom, agora eu vou acender as velas, eu vou mostrar o efeito pra vocês com as velas acesas, como que vai ficar isso daqui, tá ok? Pessoal, espero vocês no vídeo de amanhã. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado.